Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro e daqui a pouco participa da inauguração do Hospital Municipal Evandro Freire na Ilha do Governador. A repórter Daniela Almeida está no local e tem mais informações. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. No aniversário da cidade do Rio de Janeiro, de 448 anos, a população da Ilha do Governador vai receber nesta tarde um hospital, o Hospital Municipal Evandro Freire. Quem vai fazer a inauguração é a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e também do prefeito municipal, Eduardo Paes. Quem vai conversar com a gente sobre a capacidade de atendimento desta unidade é Paulo Maurício, que é diretor-geral do hospital. Doutor, como o senhor vê a importância desse hospital para a população aqui da Ilha do Governador? Esse hospital é um sonho de muitos anos dessa população da Ilha do Governador. É um sonho que se realiza hoje e um grande hospital está sendo inaugurado, um hospital com uma capacidade de atendimento grande. Ele terá 120 leitos, tem 120 leitos, sendo que 17 leitos para urgência e emergência, na coordenação de emergência regional, que poderíamos dizer que é a antiga emergência de um hospital e que na parte hospitalar teremos 103 leitos. Desses 103 leitos, nós teremos atendimento de ortopedia, cirurgia geral, clínica médica, 30 leitos de CTI e 15 leitos de unidade para tratamento a droga e álcool. Essa é uma situação de gravidade, um problema nacional e que esse hospital faz parte da rede de atenção a esses pacientes que irá prestar um grande serviço à população do Rio de Janeiro, inclusive já está em funcionamento hospital, não com a capacidade plena. Ele está funcionando 50%, iniciou as atividades no dia 7 de fevereiro desse mês e do mês que passou e vem prestando um bom serviço à população, realizando cirurgias, realizando atendimentos clínicos, atendimento de CTI. E também vai ser referência na área de emergência, por exemplo, para traumatizados, para quem sofre acidente de trânsito ou é vítima da violência urbana? Sim, ele inclusive já prestou assistência a pacientes traumatizados, de acidente de trânsito, abaleados por projetil de arma de fogo e ele já vem prestando esse atendimento. E cada vez mais ele irá prestar esse bom atendimento à população do Rio de Janeiro, porque ele está capacitado com os profissionais da melhor gabarito que vieram para esse hospital, inclusive por causa do nome do hospital. Foi uma homenagem do prefeito Eduardo Paes, da Secretaria Municipal de Saúde, a um professor, Evandro Costa da Silva Freire, um grande mestre da cirurgia geral do Rio de Janeiro, que marcou muitas gerações de cirurgiões, do qual eu me incluo e que hoje prestam uma homenagem ou trabalhando num plantão ou como diretor, como gerente, mas estão aqui querendo fazer um bom serviço para essa população, como o professor Evandro fez a vida inteira militando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, por onde se aposentou, e deixou gerações de cirurgiões como exemplo para essa cidade do Rio de Janeiro. Quantos funcionários vão servir ao público aqui? Nós vamos ter 800 funcionários, sendo que desse aproximadamente 200 médicos, trabalhando tanto na parte de emergência como na parte do hospital. O hospital, ele é um hospital regulado. O que vem a ser isso? Ele é um hospital que você referencia pacientes não só do entorno da Ilha do Governador, como de outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é um hospital aberto para esse núcleo de regulação, que permite que você otimize o atendimento de urgência e emergência na cidade. Muito obrigada pela entrevista, diretor, e um bom trabalho aqui. E esse hospital, que fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, recebeu investimentos de cerca de 57 milhões de reais para construção e também para compra de equipamentos. Vários médicos, enfermeiros, representantes de associações de pacientes esperam a chegada da presidenta Dilma Rousseff em mais alguns instantes aqui na Ilha do Governador. Daniele. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?